Olá pessoal, vamos ao nosso TJ Regional desta quarta-feira e olha só os destaques. Obras preparam um navegantão para o Campeonato Paraense 2023. Morador de Tucuri sofre com ABC e família conta com apoio da população. Hemopa Tucuri precisa de sangue para suprir as necessidades do fim de ano. E esse é nosso TJ Regional, que já está no ar. A Top Fama está com as portas abertas, esperando por você que quer comprar barato e com qualidade. Olá a todos que nos acompanham, estamos de volta aqui na Top Fama para falar para você que o final de semana está chegando e que aquele look que você precisa está aqui. A gente vai começar agora com a Kelly Lawane, ela que vai falar para a gente dessas novidades e das facilidades, não é isso, Kelly? É isso mesmo, Paco, estamos aqui da Top Fama e eu vim falar para vocês um pouquinho das novidades que estão olhando aqui na loja, para as festas de final de ano, opções de looks variadas, tanto para mulher quanto homem, criança, calçado, a gente tem variedades aqui na loja. Inclusive os acessórios, a mulher gosta muito disso, né? Tem aqui também. Exatamente, temos bolsas, cinto, para compor aquele look de final de ano para ficar, ó, legal. Então venha nos fazer uma visita aqui na loja, tem muitas opções e as formas de pagamento aqui na loja são ótimas. Nós temos o cartão também, que é o Top Fama Card, que você compra agora e vai começar a pagar só em março, lá para março, então é uma oportunidade muito boa. Exatamente, são 150 dias para começar a pagar, então é um prazo realmente aí sensacional, né? Exatamente, então você que agora no momento, ai Kelly, eu não estou, ah, estou dura, não tem problema, corre para cá, que a gente tem um cartão, você vai garantir o seu look final de ano, ó, top, então vem para cá, traz toda a família, tem calçado, roupa para o maridão, para você mesmo, então corre para cá. E é isso que é bacana, porque tem roupa para todo mundo, de repente vai sair a família toda, vão viajar, dá de tempo de dar uma passadinha aqui, antes de escolher todo o look que precisa, sem se preocupar com o pagamento, porque vai ser só para o ano que vem. Exatamente, então corre para cá, vem nos fazer uma visita, você, como o Paco falou, você que vai fazer uma viagem, a gente também tem bolsa, opção de bolsa, mala, você que vai viajar, venha nos fazer uma visita antes de ir para você, com aquele look top, além, né, de levar a nossa opção de mala, para você também arrasar na sua viagem. E claro, com aquela facilidade de pagamento que a gente já sabe, além desse prazo do cartão, tem também o crediário próprio aqui da loja. E isso, nós temos o nosso crediário, Paco, que como eu já falei para vocês, funciona, você vai pagar só em março, então é uma oportunidade muito boa, você compra, além de você vir fazer o seu cartão, é 20 minutinhos só para aprovar para você, né, então você vem aqui, já sai da loja com sua roupa garantida, com seu look garantido. Tá certo, Kelly, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, e é isso, faça como a Kelly, venha para cá você também, aproveite para você comprar calçados, confecções, acessórios e muito mais aqui na Top Fama. Morador de Tucuruí sofre com AVC e família conta com o apoio da população para conseguir recursos financeiros e alimentação. José Francisco tinha uma vida normal, até ser mais uma vítima de um acidente vascular cerebral. Hoje, está sem poder trabalhar, dependendo totalmente de sua família e com dificuldades financeiras, até mesmo para comprar a alimentação. Agradeço muito, se as pessoas, principalmente quem é mãe, ajudar meu filho no que puder, o que vem é, tudo é bem-vindo, ele está precisando de médico, remédio, alimentação também, né, então, a mãe que sabe o que é que a mãe pede pelo filho. Então, agradeço muito, todas as mães de Tucuruí, de quem está ouvindo esta fala, que ajude-me, ajudar meu filho, para ele voltar, tomar atividade dele, porque ele nunca me deu trabalho nenhum. Hoje, eu vejo ele nessa situação, e me dói muito ver meu filho nessa situação, então, eu peço. Todas as mães, que a mãe, que é mãe, que nunca passou, que às vezes pode passar também por um período desse, seja cordial, amoroso, tenha amor no seu coração. Me ajude a levantar meu filho dessa situação que ele está, que de tudo que vier, de tudo é bem-vindo para mim, para ele, porque ele quer ficar bom. Às vezes, ele solta uma palavra, trabalhar, mas não tem como, Paco, ele trabalhar nesse momento, e ele tem que voltar para a casa dele, mas ele tem que voltar bom. As doações podem ser feitas através do telefone 094-991-40-6928, ou na rua Getúlio Vargas, número 21, no bairro Jardim Colorado. Esse telefone é constante, que a pessoa possa me ajudar, mas só Deus que paga a ajuda que as pessoas puderem me ajudar. Segundo Dona Francisca, a família conseguiu uma consulta para o dia 19, mas a ideia é antecipar essa consulta para que o tratamento seja iniciado o quanto antes. Está solicitada uma consulta para ele, no dia 19, mas se a gente puder agilizar, seria melhor, porque a gente vai dando em anis, os exames, alguma coisa para fazer, remédio, porque hoje está com 10 dias, ele está com o salãozinho dele fechado, não tem ninguém trabalhando. Aí eu não posso contribuir, porque eu sei o seguinte, eu não tenho, o que eu tenho é só amor no coração, eu quero cuidar dele, porque meu filho mais velho, sempre ele me ajudou nas batalhas que a gente vem vindo, sempre. Então, eu agradeço muito, Paco, as pessoas que chegam a ver essa reportagem. José Francisco precisa fazer a consulta e muitos exames, e um deles é um dos mais importantes, que é justamente a tomografia. E é por isso que vocês estão nessa corrida contra o tempo, para conseguir esse exame e essa consulta também. É, Paco, eu tenho que precisar, porque daí é que a gente toma início, depois de fazer essa tipografia, não sei nem chamar o nome direito, que o médico já levei, mas o médico pediu que passasse ele para um doutor de neurologista. Então, de lá que ele vai, mas aí eu estou achando que está um pouquinho longe, e o problema dele é para ontem. Então, a minha precisão é essa, que depois de bater esse, fazer esse exame, a gente fica mais aliviado, porque a gente sabe por onde está entrando, né? A gente sabe por onde está, o que vai fazer, porque eu não posso ver meu filho nessa situação. Eu converso com ele, meu filho é passageiro, porque eu também já passei por isso, não foi uma vez nem duas, estou contando a história hoje. Então, eu sei o que ele está passando, é ruim. Só que a gente pode dizer, meu filho, isso é passageiro, mas quem está sentindo é ele. É isso. Então, você que está nos acompanhando agora, tem também essa missão de estar ajudando aqui o José Francisco, a mãe dele e a família, para que eles possam conseguir realizar essa consulta, fazer os exames, e ele possa fazer o tratamento e muito em breve voltar a trabalhar. As obras preparam o Navegantão para o Campeonato Paraense 2023. Olá a todos que nos acompanham através da TV Floresta. Hoje, a nossa equipe veio até o Estádio Navegantão, acompanhar os trabalhos de reparos aqui no gramado do estádio. O responsável pela obra, Maxi Pereira, conversou conosco em relação aos testes que estão sendo feitos aqui na drenagem do estádio. A gente está fazendo um trabalho aqui, já, de teste na tubulação e, ao mesmo tempo, a compactação do solo, né, para depois a gente adobar a terra vegetal e depois, o próximo passo, vai ser colocar o gramado. O Maxi também conversou conosco em relação ao prazo de entrega. Ele está muito satisfeito, está muito emotivo em relação ao prazo de entrega desse gramado. Segundo ele, o Independente poderá, no dia 28 de janeiro, fazer a sua estreia aqui no estádio contra a equipe do Cametá. Graças a Deus, né, Ratinho, é como a gente, graças a Deus, tem a oportunidade de aprender. E o teste é o teste correto. Você está vendo aí como, além de compactar o solo, a tubulação está tendo uma vazão necessária. Eu acho que tem três anos que não passa água nessa tubulação. E hoje ela está aí funcionando normal, 100%. Até o dia 20, o gramado já está todo pronto, né, Ratinho? E aí depois a gente vai entrar no processo de adubo, marcação do campo e depois cortar o gramado no pedido oficial da federação, que são dois centímetros e meio. E o próximo passo é esperar o Independente vir aqui para a gente ter uma vitória aqui, se Deus quiser, né, Ratinho? Eu sou o Marcelo Ratinho, com informações esportivas dentro da nossa programação. Atenção doadores do Emopa. O Emopa precisa de sangue e conta com o apoio de todos os seus doadores. No mês de dezembro, costumam acontecer muitas festas e muitas programações do próprio final de ano. E com isso, aumenta a necessidade de doações de sangue. Por isso, o Emopa de Tucuruí faz um convite especial a você que está nos acompanhando agora para vir fazer a sua doação. É rápido, não dói e você ainda ajuda a salvar até três vidas com uma única doação. A doutora Jane faz esse convite especial para você, doador, que possa comparecer aqui e fazer a sua doação. O mês de dezembro é um mês que detém todas as nossas atenções porque são muitas confraternizações, muitas festas e o que acontece é que a gente vê o número diminuído de doações de sangue. E é um mês em que a gente precisa ter uma atenção redobrada por conta desse movimento de confraternização que sempre tem no mês de dezembro e que é normal. Por isso, nós iniciamos no dia 12, ontem, a nossa campanha de Natal que vai até o dia 23 e é o momento em que a gente faz o chamamento a todos os doadores, doadoras e também a quem não é doador que possa estar realizando essa responsabilidade social e o que nós chamamos, inclusive, de campanha solidária da doação. Para que possa estar vindo aqui no Hemopa, Tucuruí, realizar a sua doação de sangue e contribuir assim, de uma forma positiva, com a árvore da solidariedade da vida, salvando pessoas. Com o aumento da demanda no mês de dezembro, é importante que doadores busquem o Hemopa para fazer as suas doações. O convite se estende também a quem ainda não é doador. É uma coisa que a gente não consegue reverter na sociedade, né? Muitos acidentes, às vezes a gente percebe uma falta de preocupação própria, porque muitas pessoas, infelizmente, saem para as festas, para as confraternizações e acabam se acidentando ou acidentando os outros. E isso acaba repercutindo na quantidade do nosso estoque. Por isso, nós nos preocupamos tanto e considerando também o período de Natal e de Ano Novo, a nossa preocupação, ela dobra. Porque uma das condições de você fazer a doação de sangue ser completa é não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 24 horas. E na grande maioria das vezes, o que acontece é que quando você vai para alguma confraternização, você acaba entrando no modo de relaxamento e tentando aproveitar melhor aquele momento. Então, o nosso chamamento, o nosso convite, o nosso apelo para que as pessoas abracem essa causa como também uma ação solidária. E uma ação solidária que salva pelo menos três vidas. Por isso, é tão importante você, doador, doadora, estar conosco no Hemonúcleo de Itucuruí e realizar essa ação solidária de doação de sangue e salvar vidas. São muitas pessoas que estão nos hospitais, pessoas que têm doenças de sangue, pessoas que precisam fazer cirurgias eletivas. E também, nós precisamos fazer a cobertura das urgências e emergências que acontecem nos casos dos acidentes, que não tem como nós programarmos essa situação. Mas, doar sangue é uma ação solidária que não custa nada, não dói e, mais do que nunca, salva muitas vidas. O Hemopa está aberto de segunda a sexta-feira, aguardando doadores de Itucuruí e da nossa região. Nós estamos aqui no Hemopa Itucuruí, de segunda a sexta-feira, de 7 até as 13 horas, pedindo que você compareça sempre com o documento de identidade, com foto, esteja em boas condições de saúde, esteja bem alimentado, não tenha ingerido bebida alcoólica nas últimas 24 horas e, mais do que nunca, que você possa ter no seu coração a certeza de que você está fazendo bem ao próximo, que você nunca sabe quem é, já que doar sangue é um ato altruísta, mas que você estará salvando muitas vidas com uma única doação. Meu amigo, mais do que nunca, agora é hora de começar a investir no seu futuro. Para isso, é importante investir no lugar certo, numa instituição que conta com professores qualificados e que oferece educação de alta qualidade. Invista no Uniplan, onde você faz sua graduação com aulas diárias e estrutura completa. E tudo isso com mensalidades que cabem no seu bolso a partir de R$ 169. É isso mesmo, a partir de R$ 169. E a matrícula, sabe quanto? Somente R$ 10. Não perca tempo e inscreva-se gratuitamente agora mesmo pelo site aquivocepode.com.br ou através do 0800-725-0045. Venha para o Uniplan, aqui você pode. Muito movimento na delegacia em Itucuruí. Teve prisão de motorista de ambulância, prisão por tráfico e muito mais. O final de semana, com feriado prolongado no município de Itucuruí, rendeu diversas apresentações aqui na delegacia de polícia. A nossa equipe de reportagem conversou com o delegado João Paulo, que é o delegado diretor aqui da 15ª seccional de Polícia Civil, que relatou as principais ocorrências com o destaque para o tráfico de drogas, também para o cumprimento de mandado de prisão e ainda para a prisão em função de embriaguez ao volante que foi registrado aqui no município de Itucuruí, apresentado aqui na delegacia de polícia. Todo o estado do Pará, a gente tem desencadeado aí sobre a coordenação da SEGUP, a Secretaria Estadual de Segurança Pública, a Operação Festas Seguras, que não é uma ação específica, de uma data específica, é uma ação contínua que vai se desenvolver durante todo o mês de dezembro. Em função disso, diversas ações estão sendo desenvolvidas, tanto pela Polícia Civil como pela Polícia Militar, com apoio dos demais órgãos do Sistema de Segurança Pública. Especificamente em Itucuruí, nós tivemos aí o feriado prolongado, que se iniciou no dia 8 até o domingo. Ainda na quinta-feira, no dia 8, a Polícia Militar realizou uma importante operação em que foram apresentados aqui na Seccional Urbana de Itucuruí, dois indivíduos presos por tráfico de drogas, um deles um homem, a outra uma mulher. Com essas pessoas, foram arrecadadas um total de 311 porções de crack, uma droga altamente potensiva, tem um potencial grande de dependência química. Esses indivíduos foram autuados em flagrante delito e recolhidos ao sistema penitenciário. Ainda na quinta-feira também, o grupamento de apoio à segurança pública municipal, o GAMASP, ele já vinha monitorando um indivíduo que é motorista de uma ambulância pública municipal sobre o qual recaía suspeita de que esse indivíduo estaria desviando o recurso público combustível utilizado nessa ambulância. Durante o regresso de uma viagem, uma transferência de um indivíduo à cidade de Belém, essa ambulância foi interceptada pela GAMASP juntamente com a Polícia Militar e dentro dessa ambulância foi flagrado um galão, um carote, com certa quantidade de combustível. Confirmado, portanto, esse desvio aí do combustível, foi feito diligência lá na residência do rapaz, onde foram encontradas outros tantos galões, outros tantos carotes, também com combustível. No total, foram apreendidos aproximadamente 350 litros de combustível, possivelmente desviado aí do recurso público, que era para abastecer essas ambulâncias. O indivíduo, ele foi autuado em flagrante delito pelo crime de peculato e foi colocado aí à disposição da Justiça. Ele confessou, delegado, a prática do crime? Negativo, Kleber. O indivíduo, mesmo diante das robustas evidências de que ele, de fato, estava praticando desvio desse recurso, ele insistiu em negar os fatos. É direito dele, né? A gente respeita, mas aí o trabalho investigativo, ele vai ser encerrado nos próximos dias e remetido aí à Justiça para que se faça o devido processamento da ação penal. Ainda no sábado, a Polícia Civil deu cumprimento a dois mandados de prisão expedidos pela Justiça. A equipe plantonista aqui da seccional urbana de Tucuruí, ela diligenciou no sentido de dar cumprimento a mandados de prisão em aberto aqui na comarca e obteve êxito em prender dois indivíduos. Um deles é preso preventivamente pela prática do crime de roubo e um outro com sentença condenatória pela prática de um crime de homicídio. Agora, delegado, já estão à disposição da Justiça. Esse trabalho, ele deve seguir de forma ininterrupta. A operação, ela continua ao longo, até o começo do mês de janeiro, exatamente para dar essa resposta do Estado. Exatamente. Como eu disse, não é uma ação específica. A operação, ela vai se desencadear aí todo o mês de dezembro e início de janeiro. É importante a gente frisar também a operação do Detran, que também faz parte da operação Festas Seguras, que inclusive ontem realizou a prisão também de um indivíduo pela prática do crime de embriaguez ao volante, vulgarmente conhecido como embriaguez ao volante. O indivíduo estaria trafegando a envia pública na direção de seu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. Além disso, o indivíduo acabou se chocando contra um outro automóvel, lesionando uma das pessoas e aí foi autuado então pelo crime de embriaguez ao volante, o artigo 306 do Código de Trânsito, juntamente com o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, o artigo 303 também do Código de Trânsito. Em função da soma das penas, restou inviável a aplicação de fiança e o indivíduo também foi recolhido ao sistema carcerário. Assim, encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você, o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo maravilhoso trabalho do dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir. Até lá!